A sorte sorriu pra ele, o cara é bom de serviço, o talento só aumentou quando passou a mão no zico Só de toca nossas pernas pegam um pouco do encanto, por isso que o gabigol é falado em todos os cantos Ele tá quebrando o recorde, gabigol é matador, passou o galinho zico e o hernanes brocador Isso tudo é merecido, o amor dele pro mengão, o gabigol é sinistro, é o matador da nação Ele tá de boa, tá sorrindo, o moleque é artilheiro, era um sonho de menino Ele tá de boa, tá sorrindo, ele tá fazendo história que era um sonho de menino A sorte sorriu pra ele, o cara é bom de serviço, o talento só aumentou quando passou a mão no zico Só de toca nas suas pernas pegam um pouco do encanto, por isso que o gabigol é falado em todos os cantos Ele tá quebrando o recorde, gabigol é matador, passou o galinho zico e o hernanes brocador Isso tudo é merecido, o amor dele pro mengão, o gabigol é sinistro, é o matador da nação Ele tá de boa, tá sorrindo, ele tá fazendo história que era um sonho de menino Ele tá de boa, ele tá sorrindo, ele tá fazendo história que era um sonho de menino Aí gabigol, tamo junto